Ai, olha só, olha só, olha só, eu preciso te falar uma coisa. Fala, o que que você quer? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Por quê? Você tem que ouvir isso que eu vou te falar, eu tô terminando com você, homem, era isso que eu me ouvindo? Ai, meu Deus, olha só, a mulher Hulk acabou de terminar comigo, eu não tô acreditando nisso. Espero que você tenha ouvido direito, eu tô terminando com você. Gente, eu não tô acreditando que a mulher Hulk simplesmente acabou comigo. E peraí, ela foi no mercadinho aqui, deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo. Eu vou olhar tudo escondido, porque não pode ser que ela terminou com... Tem um cara chegando. Meu Deus, galera, quem será que é esse cara? Caramba, meu Deus, eu não acredito que aquele maluco é o The Rock, o super musculoso. Caramba, ele tem um carro muito bacana. Arrepia, bate e sai, de um manjo e vai até o intenso. Será que tem alguma gatinha no mercado? Meu Deus, ele vai encontrar a mulher Hulk ali dentro. Oi, gatinha. Olá, tudo bem? Tudo. Ah, você sabia que quando você conversa com a pessoa que você está apaixonado, as pupilas dilatam? Assim como a minha está? Olha, mas você me viu pela primeira vez que tá falando que tá apaixonado? Por quê? Ah, já está dilatando a minha pupila. Então quer dizer que eu tô apaixonado por você. Caracolhos, parece que o The Rock já tá dando em cima da minha ex-namorada. Eu não tô acreditando nisso. A gente tava clarejando de ter um filho e tudo mais. Será que você quer dar uma volta na minha caminhoneta? Ah, olha só. Eu tô um pouco triste porque eu acabei de terminar o meu relacionamento e, sei lá, eu preciso distrair a minha cabeça. Eu acho que eu topo. E você pode dar uma gente com uma pessoa legal. Com certeza, eu mexo com bois. Tá vendo meu bumbum? Meu bumbum tem um boi aqui. Pera aí, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu sou dono de muita terra de gado. Olha, bumbum. Caraca, que isso? O cara é muito maluco. Fica mostrando que tem um boi na cueca dele. Pode ir, vai. Agora vamos lá pra minha fazenda. Eu sou um agro-boy. Uau, que carrão, molhação. Entra aí, entra aí. Olha o painel. Olha o painel. Eu vou fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Esse carro é financiado ou é à vista? Pera aí. Agora você mexeu com o meu interior. Claro que não, né? Eu tenho cara de ter carro financiado. Eu compro tudo à vista. Eu sou dono de muito boi. Que carrão. Então vamos, vamos. Que agora eu vou com todo prazer. Sobe aqui na 4x4 do país. Pera aí. Meu Deus do céu, eles estão todos confusos. Parece que a mulher Hulk é muito interesseira. E ela tá super interessada na caminhonete do The Rock. E parece que eles vão até a fazenda dele. Vamos ter que pegar esse carro e ir atrás desses safados. Porque não pode ser. A minha ex-namorada acabou de terminar comigo e já tá com outro cara. Beleza, eles já estão aqui. Que isso? O que que tá acontecendo ali na frente? Caraca, gente. Olha ali. Eles estão fingindo que estão se beijando. Que isso? Eles são malucos. Eles devem ter algum problema de cabeça, gente. O que que tá acontecendo? Olha, mulher Hulk. Sabia que uma postura assim, ó. Eu tô mantendo a postura. Uma grande postura aumenta a sua confiança. Eu estou super confiante. E agora, tô mais confiante pra isso daqui, ó. Isso? Caraca, eu não acredito no que eu tô vendo. Parece que realmente o The Rock conseguiu. Ele tá beijando a minha ex-namorada. E olha que ela acabou de terminar comigo. Que safada. Eu não acredito nisso. Não acredito que ela tá pegando um cara que tem um boi na cueca. Ai, pera só um pouquinho. Eu fiquei sem ar. Calma. Ai. Calma, calma, amor. Você quer alguma coisa? Pera. Homem prazol? Eu tenho remédio aqui na caminhonete. Eu tenho remédio. Deixa eu pegar. Tem remédio? A minha pressão. A minha pressão. Eu vou deitar aqui um pouquinho. Pera. Não, 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 não. O que tá acontecendo? Ai. Eu vou ter que fazer respiração boca a boca ou massagem cardíaca. Quero. Acorda, 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 acorda. Ah. Pera. Eu acho que eu melhorei. Foi só. Levanta. Eu tô um pouco melhor. Nossa, que susto. Parece que a minha pressão caiu de nada. Como assim pressão? Normalmente que quando as minhas vacas estão grávidas, elas perdem a temperatura. Caraca, gente. Eu não acredito nisso. Eu e a mulher Hulk, a gente tava querendo ter um bebê. Será que sem querer eu engravidei ela? E agora ela tá prestes a ficar grávida de mim namorando um outro cara. Ai, que porcaria. Só falta essa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui. Essa é a mimosa. A mimosa estava grávida e ela estava com um problema também de pressão e de respiração. E daí eu pensei, será que a mimosa está mentindo? Daí eu olhei umas dicas na internet e olhei que se eu olhar nos olhos da mimosa e ela estivesse mentindo, ela ia ficar confusa. Mimosa, levanta. Tadinha, tadinha. Mas olha só, eu já estou me sentindo bem melhor. E eu quero conhecer essa sua fazenda. Nossa, ela deve valer muito dinheiro, né? Olha, se você estiver grávida, eu vou aceitar o seu filho, tá bom? O que? Eu não estou grávida não. Sai fora. Estou me sentindo bem melhor agora. Meu Deus, só falta essa. Eu estou com muito medo dela estar grávida de mim. Calma, calma, calma. Respira. Aqui adentro é meio abafado, mas você tem que respirar. Eu preciso de um copo d'água. Nossa, casa bonita. Gostou? Eu vou pegar um copo d'água para você, meu amor. Uau, que casuma. Olha só isso. Deve valer muito dinheiro. Ai, mas eu estou me sentindo tão mal. O que será que está acontecendo comigo? Eu estou muito estranha. Eu nunca me senti assim. Ai, o que eu vou fazer? Estou começando a ficar preocupada. Uhul. Cadê a minha aguinha? Caraca, olha aquilo. A mulher Hulk deve estar grávida de mim. Eu não estou acreditando nisso. Estou fazendo hambúrguer para você, amor. Olha só, ela está começando a ficar séria. Estou passando muito mal. Não, mas eu estou sentindo a minha barriga estufar. Não. Vai sair algo de mim. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Não. Não vai ter um filme no momento. Não, não, não. A gente tem que procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Calma aí. Fala um de cada vez. Olha só. Eu cheguei. Eu estou aqui. O Spider-Man. O ex-namorado dela, The Rock. E olha só. É capaz de você estar grávida de mim, mulher Hulk. Ah, não. Não, não. Eu não posso estar grávida de você porque eu encontrei um milionário. Respira, respira. Você vai ter meu filho. Ah, minha barriga. Meu Deus. Eu não sei. Eu não preciso deitar. The Rock, a gente vai precisar chamar o médico. Calma. Meu Deus, ela vai ter um filho. Ela vai ter um filho, The Rock. Ai, amor. Esse filho é meu. Sai daqui. O que é isso? O filho é meu, The Rock. Ah, o filho é meu. Ah, o filho é meu. O filho é meu, The Rock. Ah, é. O filho é meu, The Rock. Volta aqui. A minha barriguinha. Fazer alguma coisa. Pare de brigar. Toma. A minha barriga. Toma, The Rock. É melhor você sair correndo daqui porque eu vou parir o meu filho. Vai ficar tudo bem, mãe. Me ajuda, me ajuda. Vai ficar tudo bem, mulher Hulk. Vai ficar tudo bem. Calma. Aqui. Aqui. Pode vir, bebê. O filho já tá aqui. Tadinha. Nossa, que voz de apita. Eu não tô entendendo nada o que essa criança tá falando. Meu Deus. Que isso? Já nasceu... Já nasceu... É porque eu sou criança, papai. Olha meu filhinho. E nasceu a cara do Homem-Aranha. Caramba. Tá. Agora a gente vai ter que resolver, mulher Hulk. Você quer mesmo terminar comigo? Quem é que vai ser? Ah, mas é claro que eu terminei com você. Por que você acha que eu terminei? Você é um pobre. E agora eu tenho uma nova chance com o The Locker. Ele é muito milionário. Eu vou ficar com ele. Tô terminando com você. Entenda isso. Gente, eu não tô acreditando. Além de perder a minha namorada, eu também perdi o meu filho. E agora eu vou ter que lutar na justiça pra ficar o fim de semana com ele. Que porcaria. Que porcaria. Que porcaria. E agora eu vou ter que lutar na justiça pra ficar o fim de semana com ele.